A investigação que resultou na apreensão de 130 quilos de drogas durou cerca de um mês. O homem estava sendo monitorado pela polícia porque havia ameaçado uma pessoa. Foi um trabalho de investigação de aproximadamente um mês da terceira delegacia de investigação do narcotráfico que iniciou lá na região do Vale dos Sinos e as cidades próximas em razão de que um indivíduo passou a informar na cidade, inclusive ameaçando pessoas que era vinculada a uma facção criminosa. A partir disso chegaram denúncias para nós. Nós passamos a monitorar esse indivíduo, identificamos o veículo que ele andava e também o local aproximado em que ele residia. Embora não tivesse antecedentes criminais, a maneira como o criminoso se comportava chamou a atenção da polícia. Ele mesmo dizia às pessoas da região que fazia parte de um grupo criminoso. Verificamos que ele não exercia nenhum trabalho, passava grande parte do dia na sua residência e a partir disso saía em áreas isoladas, em áreas rurais. Então isso nos chamou a atenção. Então nós monitoramos ele por um tempo e na tarde, então, final da tarde, início da noite, dos fatos, nós verificamos ele saindo desse imóvel e decidimos fazer a abordagem no veículo dele. O homem de 20 anos foi preso em flagrante. Agora a polícia vai investigar qual era o papel do criminoso dentro do grupo ao qual ele pertence. Geralmente são pessoas mais discretas, ele não. Ele fez questão de falar na região que era vinculado a um grupo criminoso e nos chamou a atenção também porque ele não tem antecedentes criminais. É um homem jovem que não tem passagens pela polícia. Então, a partir de agora, nós vamos tentar aprofundar essa investigação para tentar entender se realmente ele pertence a um grupo criminoso, se ele pertence, quais eram as funções dele, desde quando ele entrou, a quem ele era subordinado. Então agora vem o segundo momento para tentar entender realmente qual que é o aprofundamento desse... Porque é uma quantidade grande de entorpecentes, não é pouca coisa. Então realmente é um depósito. Então a chance de estar vinculado a um grupo criminoso é muito grande. Mas nós temos que entender agora se é e a quem ele, digamos que, deve hierarquia.